Programa Portfólio, oferecimento O Boticário. Florata, transforme o mundo à sua volta. Delano, revendedora exclusiva, nem móveis. Já Ana Baby, aqui a vida começa mais feliz. Espaço ambiente, móveis e decoração. Elefeme Calçados, Shopping Cidade Jardim e CCAB Petrópolis. Parece que a gente já nasce com o dom de inspirar. Uma mulher pode mudar o dia de alguém com um pequeno gesto. A gente sabe que a sensibilidade é a nossa maior força. E que encantar o outro é simples, generoso e sempre acolhedor. Sendo nós mesmas, transformando sentimentos em atitudes, a gente mostra que a vida pode ser ainda mais linda. E de um jeito ou de outro, ela faz o mesmo por nós. Florata, transforme o mundo à sua volta. E assim ficou pronto. Oi, gente! O programa Portfólio começando agora, nesse final de semana de Copa do Mundo, a cidade de um jeito muito diferente, vivendo esse Mundial, e a gente tem o privilégio realmente de ser sede. Muito bacana a gente poder acompanhar isso de perto, e é lógico que a gente preparou uma edição especial hoje. Temos várias matérias interessantes, umas falando sobre Copa, outras falando sobre o lançamento da Casa Correio Grande do Norte, por exemplo. Eu vou deixar você agora com algumas imagens dos principais destaques da edição de hoje. Vocês viram aí que o programa está imperdível, né? E a gente já começa falando sobre Casa Cor, porque foi lançado essa semana o conceito da edição desse ano e já começa com sucesso absoluto desde o lançamento. Nós estivemos no evento e conversamos com o César Rivoredo para saber as novidades da Casa Correio Grande do Norte, 2014. Eu estou em ótima companhia, até porque é o lançamento, mas virou uma celebração. Até porque todos os espaços já foram vendidos, já estão acordados. Muitos arquitetos interessantes participando da mostra desse ano. Primeiro, parabéns pela iniciativa. Ele estava em Alagoas agora há pouco tempo fazendo a Casa Cor de Lá e agora veio para a nossa terra para fazer mais sucesso aqui. Oi, César, me conta toda essa história. Pois é, Luísa. Hoje termina sendo uma grande celebração. Nós colocamos os espaços... Aliás, eu não sei nem como é que aconteceu isso, porque alguns escritórios tiveram acesso ao projeto, ao Masterplan, e em 48 horas, como se a gente não soubesse, foram todos vendidos. Já tem data para acontecer? Sim, a Casa Correio acontece de 15 de outubro a 30 de novembro. O horário, todo mundo já sabe, é aquele que vai das 4 às 10 da noite, sempre de terça, domingo. E a gente já abre as portas a partir do dia 17. Bom, gente, na verdade ele é uma das novidades da Casa Correio desse ano. Foi muito bem apresentado e eu acho que a ideia foi bacana. Você curtiu. Como é que foi esse convite de César, Luciano? Na verdade, César estava procurando alguém que fosse um entusiasta da arquitetura, né? E apesar de trabalhar com cenografia e não ser um arquiteto, mas eu amo isso enlouquecidamente. Eu amo de paixão, acho tudo lindo, maravilhoso. Sabe aquela coisa que você sente entusiasmo para fazer? Bom, gente, a gente está com a Carol, da Delano, porque vocês estão acompanhando no programa matérias ótimas que a gente tem gravado, mostrando o design do produto, a credibilidade que a marca tem. Existe uma expectativa muito boa em relação à Casa Correio. Delano, é presença confirmada? Presença confirmada, Luísa. Nós participamos no ano passado, foi sucesso total. E esse ano nós já fechamos dois ambientes, com Graça Madruga, Ana Clara Madruga e Mariana Madruga. E com Maria Luísa Lamas. E estamos negociando outros ambientes e estamos apostando na Casa Correio. Dessa vez, botando as ideias para funcionar, para fazer o restaurante, conforme eu fiz a primeira edição da Casa Correio Natal. Me fala um pouco da sua percepção em relação à escolha do espaço. O América é emblemático mesmo. É o espaço tradicional da cidade, né? Então, eu acho que foi excelente escolha. O América é um ícone da arquitetura da cidade, então, com certeza, vai ser um evento para arrasar aí. Que bom! E o ambiente de vocês já está definido? Já, já sim. A gente escolheu a sorveteria e a gente está com uma surpresa bem bacana, né? Na escolha. Que delícia! É, tudo a ver com o clima da gente, então vai ser um espaço bem bacana, junto com o lounge também que a gente comprou. Então, assim, a gente quer fazer um ponto de encontro, realmente, no nosso espaço. Antes de ir para o intervalo comercial, eu quero que você acesse o Instagram e descubra o presente dessa semana. Olha essa bolsa que linda! Presente da Jaana Baby para as mamães ou para você que é amigo de uma mamãe que quer participar e dar esse presente. Muito prática, muito versátil, de uma cor também super neutra, menino ou menina. Já saiba como participar da sessão do Instagram agora. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho, mas logo, logo tem mais portfólio. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho. Educar a criança formando um cidadão ético e responsável. Essa é a missão do Colégio Prince. No projeto pedagógico, a escola desenvolve atividades socioculturais, físicas e intelectuais. Sempre aproximando o aluno de temáticas em sintonia com a atualidade. Uma estrutura completa e confortável para a educação infantil e ensino fundamental. Além disso, o Colégio Prince está com uma nova unidade, o Pequeno Prince. Próximo à escola, esse espaço foi criado para as crianças do berçário, na faixa dos seis meses aos dois anos. Mais espaço e conforto para o desenvolvimento do seu filho. Colégio Prince. Aprendendo dia a dia para melhor educar. Entra e sai a estação e a decoração também acompanha as tendências da moda. E a dona casa tem todo o cuidado em oferecer cores, formas e objetos que confiram charme aos ambientes e que tornem a nossa vida cada vez mais bonita e mais prática. Aqui, as noivas contam com um atendimento especial e personalizado. Elas se encantam com possibilidades e presentes dos sonhos. Com um mix completo de utilidades domésticas, a dona casa investe também em peças de decoração diferenciadas. A dona casa fica no terceiro piso do Midway Mall. Com um mix completo de utilidades domésticas, a dona casa investe também em peças de decoração diferenciadas. A gente agora traz uma receita tão gostosa, tão refrescante da Guia Traz. Dessa vez, chocolate fresco com maracujá. Uma mistura que eu acho perfeita. E que essa combinação tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. Uma ótima sugestão para você, na hora que reunir os amigos agora na Copa, servir uma sobremesa como essa. Papel e caneta na mão, hein? A combinação chocolate e maracujá é sempre algo bem-vindo, não? Então, hoje a gente vai fazer um chocolate fresco com maracujá. É algo bem refrescante. Vamos lá? Primeiro a gente vai fazer um xarope de chocolate e um de maracujá, para depois a gente montar a nossa sobremesa. Em uma panela eu vou colocar o creme de leite fresco, o açúcar e cacau. Em uma outra a gente coloca o suco puro de maracujá, a água e o açúcar. Agora a gente leva ao fogo. Aqui o xarope de maracujá, ele começou a ferver. A gente baixa o fogo e deixa ele dar uma reduzida. Não é todo dia que a gente tem Luiz aqui, ó, mexendo uma panela. Ó, ferveu. Agora desliga. Ferveu o chocolate, desligou. E junta o chocolate em pedaços, para derreter. Nosso xarope de chocolate está pronto. A gente agora peneira. Passa pela peneira, para deixar esfriar. Ó, você pode fazer esse xarope e manter ele na geladeira. Porque na hora que você precisar montar a sobremesa, ele está no ponto. Aqui é o de maracujá. E a gente agora deixa esfriar e até gelar, para poder montar o nosso chocolate fresco. Gente, agora a gente vai montar o nosso chocolate fresco. Aqui tem o creme de leite fresco, que eu botei para ficar bem gelado. E eu vou bater em chantilly, ponto de chantilly. A gente agora está com chantilly, o xarope de maracujá, rum. Esse rum é opcional. Se você não gostar, não precisa colocar, não vai fazer grande diferença. O que a gente vai fazer agora é misturar. Dá uma misturadinha aqui antes. Uau! Maracujá aqui. Nosso chocolate fresco, assim, é mais como se fosse uma mousse. Você monta, tiver aquela taça do pé mais alto, quiser fazer uma coisa mais fina. Mas está aqui a ideia. Vem com a bola de sorvete de creme. Agora a gente vem com a porção de chantilly. Raspa de chocolate. O toque final. O toque final. Quando a gente entra na Jaana, a gente já vai descobrindo possibilidades e produtos irresistíveis. Nós passamos por lá. Dá uma olhada. Olá, gente. Hoje nós estamos aqui na Jaana Baby, na loja da Prudente de Moraes, para falar um pouco sobre, primeiro, a credibilidade que essa loja conquistou ao longo dos anos e para mostrar detalhes de produtos e de uma diversidade incrível. A gente vai começar por uma linha que a gente tem uma tradição muito grande em relação a brinquedos. Mas você sabia que a Fisher-Price, por exemplo, ela tem uma linha de poericultura leve, que é muito interessante? São mamadeiras, copinhos, chupetas, esterilizadores, uma diversidade de produtos e com um designer super divertido que pode fazer toda a diferença no seu enxoval. Já na parte de roupinhas, eu queria falar sobre uma marca que é famosa entre os adultos, mas que eu tenho certeza que você vai gostar de saber que ela é vendida aqui na Jaana Baby. Eu estou falando da Nike. São itens exclusivos e com todo conforto, tecnologia e uma malha toda especial que a Nike tem. Além de que, o design é super interessante e as roupas sempre trazem esse simbolozinho que quem curte uma pegada mais esportiva vai gostar de conhecer essa coleção. Esse foi o nosso momento Jaana Baby. Eu quero fazer um convite muito especial para você vir na loja e conhecer a infinidade de produtos, um espaço com um atendimento muito especial, que você que está planejando comprar o enxoval para o seu bebê, aqui é o lugar certo. Você vai encontrar absolutamente tudo. As lojas da Jaana Baby ficam na Prudente de Moraes e na Avenida Engenheiro Roberto Freire. Passo por aqui. Nós vamos agora para um rápido comercial, mas logo logo o nosso assunto é moda e beleza. Temos um quadro especial sobre estética. Você já ouviu falar sobre lipo sem cortes? É logo depois do intervalo. Volta já. Tchau. 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 uma composição bacana e depois, mesmo depois da copa, a gente poder também aproveitar essas peças. Então, Sol, quer dizer que a gente consegue dividir uma linha mais adulta e uma linha teens, é isso? Isso, a gente tá dividindo, fazendo assim, subdivisões. A linha teen, né, que pra menina de 6, 7, 8 anos, de brinquinhos do Brasil pequenos, jogos de pulseirinha, jogos de pulseira, de anezinhos, uma linha teen na faixa do adolescente, né, dos maxi brincos e tudo num preço bem bacana, né, uma coisa bem acessível. E a gente também tem a parte de semi-joias, né, que é uma coisa temporal e também é bem bacana pra gente usar. Quer dizer que o maxi também é forte agora pro Brasil? Também, o maxi, a gente tá com uma linha de maxi colar super bacana, com os tons do Brasil e também sol azul, sol amarelo, que também é uma coisa atemporal e é uma coisa, assim, que tá muito forte. Eu acabei de chegar agora de fora, de uma feira de moda, né, já de uma coleção, né, já de preview, de outono e inverno. Novamente, exatamente, novamente a gente vê, né, os maxi colares com tudo, né. E também uma coisa bem bacana, que é uma tiara florida, né, com as cores do Brasil, bem bacana. A gente sabe que aqui em Natal a gente vai receber outras seleções, a gente não tem o jogo do Brasil, mas a gente tem Estados Unidos, tem Japão e essas outras cores, dessas bandeiras, a gente pode montar alguma produção? Com certeza, a gente tem uma linha toda de todos os times, as cores, né, dos times que vão vir jogar aqui. Todas as lojas a gente consegue encontrar essa coleção da Copa? Todas as lojas. Vamos falar agora sobre beleza e estética. Essa é a primeira de uma série de matérias que nós vamos gravar sobre esse assunto. Estamos com um parceiro novo, a clínica é dois corpimenti. E o nosso primeiro assunto é lipocavitação, a famosa lipo sem cortes. Você já ouviu falar? Os resultados parecem que são surpreendentes. Vamos ver como funciona? Oi, gente! Hoje nós estamos aqui na Clínica 2. O Emily, que é a fisioterapeuta da clínica, para falar um pouquinho sobre a lipocavitação. Parece que esse é um procedimento que é muito querido e procurado ultimamente. Por quê, Emily? Por que ele está fazendo tanto sucesso? Isso mesmo, Luísa. As clientes, a gente procura muito a lipocavitação, não só na clínica da E2, mas hoje no mercado estético, porque é um procedimento indolor. Então, a lipocavitação hoje vem como uma alternativa da lipoaspiração. Por isso que também é chamada lipo sem cortes. O resultado a gente já consegue perceber na primeira sessão? Exatamente. Se a gente tiver um cliente, vamos dizer, que coopere conosco, porque a gente sabe que estético hoje não é milagre, né? Nem nunca foi milagre, mas aquele cliente que consegue, pelo menos, manter atos saudáveis, a gente consegue reduzir até 5 centímetros em uma única sessão. O equipamento é esse aqui, ele é um ultrassom com uma potência bem elevada, por isso que chama ultracaptação. E a gente vai aplicar fazendo uma prega, uma prega cutânea nessa cliente. E à medida que as ondas passam dentro dos tecidos, elas vão quebrando as células de gordura, por isso que às vezes chamam de lipo sem cortes, porque ela destrói semelhante à lipoaspiração, só que ela não suga com uma lipoaspiração. E aí essa destruição dessas células de gordura, elas jogam essa gordura na corrente sanguínea, e aí essa corrente sanguínea, ela se encarrega de eliminar. E aí, normalmente, a gente pede a atividade física para auxiliar essa eliminação. Gente, a gente acabou de acompanhar o procedimento da lipocavitação, que parece que os resultados são impressionantes. Eu fiquei encantada com como a tecnologia anda a favor da beleza e da estética. Só que além da lipocavitação, a gente sabe que existem outros inúmeros serviços aqui na clínica. Me fala um pouquinho do momento que a E2 Corpimento vive hoje. Ok, tudo bom, Luísa? Boa tarde. Realmente, a E2, a gente está bem servida de alguns tratamentos, como facial e corporal. A calvitação realmente é a febre do mercado. Nós temos na E2 tratamentos como carboxterapia, que também é um tratamento muito bom para gordura localizada. Temos tratamento como a radiofrequência. Dentre elas, temos a drenagem, a modeladora, né? E outros serviços como o Ecos também. Para você realizar um tratamento, inclusive dessa natureza, como é uma máquina que vai para a corrente sanguínea, gordura, como a cavitação, dentre outras que também tem um certo risco como a carbox, é necessário sim uma avaliação, porque você vem do médico já com o exame e a gente pode avaliar as suas taxas para não correr aquele risco futuro e também ter o resultado indesejado. A gente começou hoje com a lipocavitação, mas tem muito mais. Até porque a gente percebeu na clínica, e isso é bacana, pela parceria que a gente está no programa, a importância da gente ver o quanto vocês lidam com responsabilidade com tudo isso. Vamos fazer o convite para as pessoas que não conhecem a E2 passarem por aqui? Já eu convido vocês, telespectadores, para verem conhecer a E2 Cumprimento, que está localizada na Lua Nova. Temos todo o serviço facial corporal, também podemos ter um complemento muito bom, como o Pilates, temos a nossa área de lazer, que se pode usufruir de shake, de alguns sucos naturais, e temos o salão também para complementar a sua beleza como um todo. Complexo de beleza, gente. Passo por aqui. A lipocavitação foi uma escolha, porque ela é um tratamento em dolor, que a gente acaba perdendo medidas. Na primeira sessão o resultado foi muito bom, por isso que eu continuei fazendo, porque na primeira sessão, logo de cara, perdi dois centímetros de medidas. E esses centímetros vão aumentando conforme você vai associando o tratamento à atividade física. Eu fico por aqui nessa edição, espero que você tenha gostado. Lembrando que a gente está com um sorteio muito especial, através do Instagram, essa bolsa linda da Jana Baby, na cor verde pistache. O detalhe é que os bolsos laterais, eles são térmicos, ela tem uma alça de mão, tem uma alça de ombro, super prática, essa cor dá certo tanto para menina quanto para menino, e a marca Master Bag, ela tem toda essa credibilidade que a gente já conhece, e as mamães são fãs. Então, se você quer mãe ou você quer presentear a uma mãe que merece muito essa bolsa, entre agora no Instagram, LLuisaRibeiro, e já saiba todas as regras para participar do sorteio dessa bolsa, hein? Logo, logo a gente vai dar o resultado. Eu fico por aqui hoje agradecendo muito a sua companhia, lembrando dos nossos horários de exibição, sábado 2 horas, domingo 10 e meia, quarta e sexta, às 2 da tarde, sempre aqui na Record. Eu espero você na próxima semana, eu desejo tudo de bom, aproveite muito essa Copa, e a gente se encontra logo, logo. Programa Portfólio, oferecimento O Boticário, Florata, transforme o mundo à sua volta, Delano, revendedora exclusiva, nem imóveis. Já Ana Baby, aqui a vida começa mais feliz, espaço ambiente, móveis e decoração, e Lefeme Calçados, Shopping Cidade Jardim e CCAB Petrópolis.